Uma tentativa de golpe de Estado falhou esta madrugada em São Tomé e Príncipe, quando quatro homens foram presos ao tentarem atacar o quartel-general do Exército. Dentre os detidos constam o ex-presidente da Assembleia Nacional, Sessante Delfineves, e o antigo líder do Partido Frente Democrática Cristã e ex-militar do antigo batalhão Búfalo da África do Sul, Arlécio Costa. Durante o ocorrido, o militar ficou gravemente ferido, mas a situação já se acalmou. O chefe do governo de São Tomé e Príncipe já tranquilizou a população. E aqui em Cabo Verde, o presidente da República de Cabo Verde já reagiu a esse acontecimento, condenando-o veementemente e solidarizando-o com o presidente da República e com o governo de São Tomé. Do Palácio do Governo, Cabo Verde também chegou a um comunicado de condenação do ato, onde se lê igualmente que esta foi uma tentativa de subelevação da ordem constitucional, pondo em causa a vontade popular livremente expressa nas urnas. Talvez... Vamos lá.